A Lei Maria da Penha, ela estatizou a percepção de que esse tema da violência é um tema da política pública. Então ele começa por uma determinação internacional, mas me parece que especialmente no âmbito do Estado do Paraná, o afinamento dessa matéria já vem de algum tempo. E esse é o momento só de consolidar essa parceria entre o Judiciário e o Legislativo.